Olá pessoal, quero trabalhar com vocês o uso de entalpia em cálculos termoquímicos, certo? Então, essa grandeza chamada entalpia, simbolizada por H, nós já vimos ela anteriormente, e uma das aplicações, as mais importantes, é o estudo da termoquímica, ou seja, o estudo do calor envolvido nos processos químicos. E aqui, quando eu falo processos químicos, não é só reações químicas, tá pessoal? É também mudanças de estado físico, o que a gente chama às vezes de processos físicos, como uma evaporação, uma solidificação, fusão e assim por diante. Então, isso aí tudo está contemplado no estudo da termoquímica. E aí, pessoal, só relembrando que a entalpia, ela em si, ela não é tão importante, mas as variações de entalpia, essas sim, são muito úteis e elas são o calor de um processo. Então, o calor, a energia transferida como calor, ela é a variação de entalpia desde que você tenha uma pressão constante. Então, essa é a ideia, conforme nós vimos anteriormente. Então, para hoje, nós vamos trabalhar o uso das equações termoquímicas, vamos ver como combinar equações termoquímicas para chegar a informações novas. Então, é a famosa lei de Haas. Vamos entender um pouquinho mais o que se quer dizer quando fala uma entalpia de reação, uma entalpia de fusão, uma entalpia de vaporização e assim por diante. E vamos conhecer, em particular, a famosa entalpia de formação. Uma entalpia de formação aqui, esse é um termo, uma palavra, um termo técnico. Então, ela não é exatamente o que parece. Ela tem várias restrições quando a gente fala em entalpia de formação. Então, o que é exatamente a entalpia de formação e como a gente usa, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, equações termoquímicas. O que é uma equação termoquímica? A equação termoquímica, basicamente, é uma equação química, só que é uma equação química que tem a informação necessária para você falar no aspecto térmico. Então, vamos ver um exemplo aqui. Uma mudança de estado físico da água. Você tem uma chaleira elétrica. Essa chaleira elétrica está produzindo entropia, está aquecendo a água, está adicionando calor na água, certo? E essa água chega, eventualmente, a 100 graus Celsius e ela está fervendo. Então, a água está fervendo aqui. Está passando do estado líquido para o estado vapor. Se eu quiser colocar esse processo na forma de uma equação termoquímica, eu tenho que completar isso que eu escrevia, água, né? Água, eu teria que dizer o estado físico da água, correto? Que é de líquido passando para a forma gasosa, forma de vapor. Então, eu vou pegar e vou acrescentar essa informação. Não posso deixar de fora, jamais, a informação sobre que forma da substância, da espécie química, você está considerando. Então, de líquido para o estado gasoso. Então, com isso, eu posso começar a pensar, tá, qual é o calor desse processo? Qual é a variação de entalpia desse processo? Então, para deixar a equação termoquímica completa, eu tenho que adicionar essa informação. Então, eu vou pegar, né, eu posso consultar, talvez, a literatura e anexar essa informação. Então, variação de entalpia, ΔH, foi de mais 40,65 kJ por mol. Então, percebe, um valor positivo que a gente interpreta como um processo endotérmico. Certo? Em outras palavras, se eu colocar isso num diagrama de entalpia, eu posso dizer que a água líquida passando para a forma de vapor ela vai ter que sofrer um aumento de entalpia, certo? Então, a água líquida, ela se encontra num nível de entalpia, um valor, e o vapor tem um pouco a mais, tem 40,65 kJ a mais por mol da substância. Então, o ΔH, que representa essa subida, está aqui, mais 40,65 kJ por mol. Tranquilo? Então, tá, meu, se tu quer escrever uma equação termoquímica, tem que trazer a informação do ΔH e tem que deixar os estados bem especificados. Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho carvão queimando. Quando o carvão queima, né, você está queimando, basicamente é o elemento carbono. O carvão, basicamente, tem a estrutura do carbono do grafite, certo? Não a do diamante. Então, o que eu deveria fazer para completar essa equação química e deixar ela como uma equação termoquímica apropriada? Pause o vídeo e faz aí. Fez. Tá bom, então como é que você faz? Você pega a informação de ΔH, certo? Você vai pegar, adicionar a informação do ΔH. Mais alguma coisa? Sim, você vai pegar a equação com as formas das espécies químicas envolvidas aí indicadas, certo? Então, o carbono, não adianta você apenas falar carbono sólido, eu tenho que falar carbono grafite, porque carbono sólido poderia ser o diamante. O2, você tem que dizer que é gasoso. CO2, você também tem que dizer que é gasoso. Então, assim, você tem uma equação termoquímica completa. A informação do ΔH, do calor, e os estados das substâncias. Observa que aqui foi um valor negativo. Então, é um processo exotérmico. É por isso que a gente consegue usar ela como uma fonte de calor. O material envolvido perde energia, perde calor, que entrega para os arredores. Tranquilo? Então, tá. Prosseguindo. Um assunto, né, que é como calcular o ΔH da reação química se você conhece a entalpia de cada espécie, certo? Imagina que cada espécie química tem um valor de entalpia e que você conhece, né, talvez porque consultou alguma tabela ou tem alguma fonte de informação, você conhece o valor. Como é que calcula o ΔH da reação? Vamos dizer essa reação arbitrária aqui, realizada a 25 graus Celsius e 1 bar. Então, a entalpia da substância A, ela vale 100 quilojoules por mol, certo? A substância B vale 200 quilojoules por mol na sua entalpia. E a substância C, 250 quilojoules por mol. Para você calcular o ΔH, você vai trabalhar o seguinte conceito, que ΔH seria a variação, então, é a entalpia total dos produtos, ou seja, o estado final, menos a entalpia do estado inicial, que seria os reagentes, certo? Então, vamos botar aqui, vou escrever inicial. Então, eu vou ter que pegar, conhecer qual é o total de entalpia nos meus reagentes, que é o inicial, e o total que existe nos meus produtos. E para isso, eu tenho que incluir nos meus cálculos os coeficientes estequiométricos, certo? Então, quando o cara tem aqui o coeficiente 1,5 para o A, isso significa que você vai fazer 1,5 vezes o 100, e vai somar com, bom, tem o coeficiente 2 na substância B, duas vezes o 200. Então, isso aqui totaliza 450, 450, concorda? Então, 450 quilojoules por mol. Então, esse 450 é o total dos meus reagentes, ou a condição inicial, e a condição final, bom, é 250 quilojoules por mol. Não tem nada por que calcular aqui, porque já está pronto. Só tem uma substância com coeficiente estequiométrico 1. Então, efetua. O que você tem? ΔH igual 250 menos 450 isso aqui vai me dar menos 200 quilojoules por mol. Então, está aí uma reação exotérmica, e a gente sabe quanto ela está liberando. Tranquilo? Tá bom. Gente, uma habilidade que a gente também desenvolve, é bem útil, tá? É o manejo das equações termoquímicas, porque muitas vezes tu encontra a equação com a informação de ΔH, mas não está bem do jeitinho que tu precisa ela. Então, vai ter que manipular ela um pouco. Por exemplo, eu vou pegar aquela reação, né, igual a que a gente viu acima, e eu não quero ela com esse coeficiente 1 meio que está aqui na frente. Eu quero que ela tenha todos os coeficientes inteiros, por exemplo. Então, o que eu deveria fazer? Eu vou multiplicar tudo por 2, certo? Então, eu vou fazer duas vezes toda a equação química. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever A mais 4B produzindo 2C. Concorda? E aí eu te pergunto, qual vai ser o ΔH dessa daqui? Pois é, ΔH também vai ser multiplicado por 2, então vai ficar menos 400 quilo J por mol. Tranquilo? Acredito que faz sentido, né? Então, tá. Outra coisa que pode ser útil é quando você quer inverter uma equação. Digamos, eu tenho uma informação da reação que A vira B e o ΔH é esse daqui. Qual seria o ΔH da reação inversa? Isto é, eu quero B se transformando em A. Como é que fica o ΔH nesse caso? Pois é, né, gente? Não tem muito mistério. Imagina aqui uma escala de entalpia. Vocês percebem que o dado que eu tenho é que quando eu passo de A para B a entalpia sobe. Então, quem é que está mais alto em entalpia? É B. Quem é que está mais embaixo em entalpia? É A. Então, quando você passa de A para B, você está subindo 100 kJ, certo? Então, se você descer então, se você descer de B para A, você está tendo uma variação de menos 100 kJ por mol. De acordo? Então, é isso que eu vou escrever. O ΔH da reação inversa é simplesmente o mesmo valor com o sinal trocado. o sinal trocou. Então, Tranquilo? Então, tá. Já sabemos fazer duas coisas. Multiplicar e inverter equações químicas. Equações termoquímicas. Por fim, um exemplo em que a gente vai somar equações químicas, que é o uso da famosa lei de Hess. Então, digamos que eu tenha a informação de que A virando a substância X tem um ΔH de mais 200 kJ por mol. E que X virando B tem um ΔH de mais 100. e aí o meu objetivo, o meu interesse é uma reação em que A vira B. Eu estou interessado nessa aqui. Como é que eu chego lá? Se você for habilidoso, você consegue combinar, ou seja, somar as equações para produzir essa que te interessa. Então, vamos somar as duas equações químicas. O que acontece do lado dos reagentes? Do lado dos reagentes, percebe que isso aqui tudo são os reagentes que eu vou somar. Então, eu vou ter assim, A mais X. Do lado dos meus produtos, eu tenho isso aqui, X e B. Então, eu tenho X mais B. Então, essa aqui é a combinação das duas. Agora, você percebe que tem termos repetidos? X indo para X, eu vou cancelar os termos repetidos. então, eu vou riscar fora esse X e esse X. O que resultou? Resultou A passando para B. Certo? Então, isso foi o meu resultado final. E como é que eu trabalho aqui com os valores de ΔH? Bom, eu simplesmente somo. Se eu somei as reações, eu somo os valores de ΔH. Então, ΔH igual a 200 mais 100 é 300, mais 300 quilojoules por mol. Tranquilo? Então, isso é um exemplo do uso da lei de Hess. Então, conforme a tua necessidade, tu vai usar essas três operações. Multiplicar, inverter e combinar equações cancelando termos repetidos. Certo? Então, vamos fazer um exercício. Esse aqui, por favor, tenta desenvolver qual é a reação que converte A em B. E aí, tu vai ter que ficar de olho nos coeficientes estequiométricos, certo? Então, por favor, pausa o vídeo e desenvolve ela e encontra o ΔH. Fez? Tá bom. Vamos ver como é que a gente pode resolver ela. primeiramente, eu quero que converta A em B. Então, o A, ele vai ser um dos reagentes, certo? Enquanto que o B, ele vai ter que, no final, aparecer como um dos produtos. Concorda? Então, do jeito que essas duas equações foram dadas, isso está do jeito que eu preciso? sim ou não? No caso de A, A aparece do lado dos reagentes, está tudo certo, é assim mesmo que eu vou precisar dele. Mas e quanto a B? Bom, o B, eu não posso manter do lado dos reagentes, preciso inverter para que fique do lado dos produtos. Então, eu vou utilizar, na verdade, eu vou utilizar x indo para B com o delta H de quanto? É, é mais 200, eu tenho que inverter o sinal, mais 200 quilojol por mão. Tranquilo? Bom, se eu tiver x indo para B, e agora eu vou copiar aquela outra lá do reagente A, dando um meio de x com o delta H de mais 50 quilojol por mão. Desse jeito ela me serve? Eu vou conseguir cancelar as coisas? Conseguir cancelar o x que eu quero? Não, eu não vou, não está legal desse jeito aí. eu vou ter que manejar usando a multiplicação. Então, o que eu deveria fazer com a segunda equação? Multiplicar ela por quanto? Pois é, eu vou ter que multiplicar a segunda equação por 2. Se eu colocar um coeficiente 2 aqui, e um 2 aqui multiplicando, então, eu vou poder 2 vezes 1 meio, eu vou conseguir cancelar, certo? E é claro que isso aqui também vai ficar vezes 2. Então, eu vou passando a limpo, aqui embaixo, 2A dando x vai ter o ΔH de mais 100 quilojoules por mol. Tranquilo? Então, então tá, vamos só combinar as duas. Deixa eu pegar aqui a de cima. para baixo. Tá bom, então agora a gente vai combinar estas duas que estão aqui. Qual é o resultado? Quando eu somar, eu vou ter 2A mais x, certo? 2A mais x do lado dos reagentes. e do lado dos produtos eu vou ter x mais b. Percebe que dá para cancelar o x. Risquei fora o x. Então, eu fiquei com 2A virando b. Simplesmente escrever de uma maneira mais limpa, 2A virando b e deixando aqui cancelado. ΔH. Bom, eu estou somando as duas, então 100 com 200 300 kJ por mol. Então, o valor positivo de ΔH é uma reação endotérmica, certo? Então, feito o uso da lei de Hess, desenvolvemos aqui uma informação nova, uma informação desconhecida a partir de outras que foram dadas. Tranquilo? Então, tá. Vou fazer um exemplo aqui com substâncias reais. Isso aqui é combustão do diamante a 25 graus Celsius e 1 bar. Então, a gente tem uma informação sobre a combustão do grafite. Isso já foi mencionado anteriormente, tem em tabelas que a entalpia de combustão do grafite é de menos 394. Mas você pode queimar diamantes também se você quiser. Se você queimar diamante, a entalpia não vai ser bem essa, vai ser um pouquinho diferente. Qual vai ser a entalpia? Bom, pausa aí e desenvolve o teu raciocínio. Fez? Tá bom. Vamos ver então. Gente, eu vou ter que manipular a equação do diamante do diamante aqui para que o diamante vire um reagente, certo? Porque eu quero queimar o diamante, certo? Eu estou precisando de uma reação que comece com o carbono diamante e produza aí o CO2, certo? Então, ele vai ter que reagir com o gás oxigênio dando o gás CO2. Então, como é que eu deveria manejar para chegar nesse resultado? Por exemplo, eu deveria inverter a equação da conversão do grafite em diamante. Então, essa eu deveria pegar e escrever carbono e diamante indo para carbono grafite com o ΔH de quanto? Eu vou ter que inverter o sinal, menos 2 kJ por mão. Então, quando eu fizer essa combinação entre as duas, eu vou cortar o carbono grafite com o carbono grafite e eu vou ter do lado dos reagentes o quê? Apenas O2 e diamante e do lado dos produtos apenas o gás carbônico. Então, é isso que eu tenho. Carbono e diamante com O2 vai dar gás carbônico. Resultado? Bom, vou somar 394 negativo com 2 negativo menos 396 kJ por mão. Ficou um pouquinho mais exotérmica. De acordo? Então, tá. Outro exemplo. Sublimação do gelo. supondo que ela é realizada a 0 graus Celsius de 1 bar. Tem esses dados aqui. Água no estado sólido passando para a água líquida, ou seja, a entalpia de fusão, certo? Então, esse aqui é o delta H de fusão e depois eu tenho a água líquida passando para a água no estado gasoso. Então, eu tenho esse segundo delta H que é o delta H de vaporização. Então, o que que vai acontecer? Pausa o vídeo e desenvolve o teu cálculo. Tá bom. Então, para fazer a sublimação do gelo, a sublimação, como a gente sabe, é a passagem do sólido diretamente para o estado gasoso. Então, nós estamos procurando desenvolver a equação termoquímica de H2O sólido indo para H2O gasoso. E isso aqui, se tu perceber, é simplesmente a soma das duas equações termoquímicas. Percebe aqui, do lado dos reagentes você tem sólido, mas também tem o líquido. Do lado dos produtos você tem o gasoso, mas também tem o líquido. Então, cancela o que está repetido. Líquido e líquido. Ficou apenas o que tu quer, sólido indo direto para o gasoso. Então, você vai somar também os valores de ΔH. Qual é o resultado? ΔH, no caso da sublimação, 45 mais 6 é 51 quilojoules por mol. Aliás, como foi visto em um vídeo anterior. Certo? Legal. Prosseguindo. As entalpias de determinados de determinados processos têm nomes e símbolos já definidos. Certo? Então, por exemplo, quando você fala na entalpia ou calor de uma reação química, muitas vezes isso vai ser simbolizado escrevendo um pequeno R, certo? Que pode ser colocado do lado do H ou do lado do Δ. Certo? Então, ΔRH ou ΔHR, isso se lê, ΔH de reação. ou entalpia de reação ou ainda calor de reação. O pessoal vai ler assim. Tá? Às vezes, essa reação é uma reação mais específica, certo? Tem um nome específico. Então, por exemplo, combustão. Então, se eu estiver lidando com a reação química de queima, combustão, eu vou escrever ΔH, C. C é combustão. ou ainda ΔCH. Vou ler de novo, entalpia de combustão, variação de entalpia de combustão. Existe também as entalpias ou calores de transição. Transição é a mudança de uma forma em outra forma da mesma substância. Por exemplo, carbono grafite passando para carbono diamante. Isso é uma transição de fase. Então, a fase sólida grafite virando a fase sólida diamante. Então, você vai poder escrever ΔH de transição. você pode ter um ΔH também de outras mudanças de fase. Por exemplo, de sólido para líquido, fusão. De líquido para vapor, vaporização. De líquido para sólido, congelamento ou solidificação. E assim por diante. Certo? E existe uma, um caso particular que é bem importante chamado processo de formação. Então, entalpia de formação, calor de formação, essa palavrinha aqui, formação, gente, não se iludam, ela quer dizer algo muito específico, é um termo técnico, não é apenas algo que produz determinada substância. Então, o símbolo vai ser ΔH F ou ΔFH, certo? Entalpia de formação, calor de formação. E é um processo que você vai equacionar de modo que você vai formar um único produto. Primeira coisa. Então, a equação química só pode formar uma coisa, um produto. O coeficiente estequiométrico dele é um. Então, em outras palavras, é como se estivesse formando um mol daquela coisa no teu equacionamento. e você tem que partir dos elementos nas suas formas mais estáveis nas condições padrões, certo? Então, você vai ter que ter elementos químicos como os teus reagentes. Não vai poder ser compostos, vai ter que ser os elementos mesmo e tem que estar nas formas mais estáveis. Vamos ver. Por exemplo, o carbonato de cálcio é o componente majoritário do calcário, basicamente o calcário é quase que carbonato de cálcio puro. O carbonato de cálcio, gente, uma maneira, como ele poderia ser produzido no nosso cotidiano, seria se eu pegasse cal virgem, certo? Cal virgem é um sólido e se eu deixar exposto ao gás carbônico que existe no ar rapidamente vai virar calcário, em questão de algum tempo aí. Pergunto, essa aqui é uma reação química de formação pela convenção ali da termoquímica? Sim ou não? É formação ou não é? Não, não é formação. Por que que não é formação? Cara, você tem que partir dos elementos químicos, da onde que CaO é um elemento, CaO é um composto, tem dois elementos aqui. Também teria que partir sem usar o gás carbônico, o gás carbônico não é um elemento, o gás carbônico é um composto, certo? Então, quando eu falo elemento ou substância simples, é aquela substância que tem um só elemento. Então, como é que eu poderia escrever isso de uma maneira mais correta, de uma maneira correta? bom, vou dar uma outra opção aqui e eu quero que tu identifique o que tem de errado nela. Digamos que a pessoa começa com um elemento cálcio, cálcio é um metal, é sólido, mais o carbono, bom, qual das duas formas do carbono é mais estável, o grafite ou o diamante? É o grafite, então tá, carbono e o grafite. Mais O3, né, Ca, CO3. O3 é um gás, então isso aqui vai dar Ca, CO3, sólido. Tem um erro aqui, qual é o erro? Tu enxerga o erro? Pois é, né pessoal, o erro é que esse gás O3 é o ozônio, e o ozônio, da onde que o ozônio é a forma mais estável do elemento oxigênio, não é a forma mais estável, a forma mais estável do oxigênio é o O2, então você tem que usar o elemento na sua forma mais estável nas condições padrões, então você não vai poder manter assim, então não está certo, temos duas maneiras erradas aqui de escrever, o que eu deveria fazer para corrigir? É, eu teria que usar então o nosso gás oxigênio O2, então vamos escrever O2 gasoso. Tá, mas o coeficiente estecamétrico está ok? Não, não está, vou ter que botar aqui 3 meios, 3 meios vezes 2 dá 3 átomos, então aí sim eu tenho o que eu preciso. Então agora sim está certo, essa aqui é a equação química da formação do carbonato de cálcio sólido. Feito? Então, tá. Tchê, já que a gente falou no ozônio, procura escrever a equação química de formação do ozônio. Fez? Tá bom, vamos verificar então. Bom, a pessoa sabe que tem que partir do oxigênio nessa forma mais estável, é do O2, e eu quero chegar em O3. Tranquilo? O que eu devo fazer? Balanceamento. O jeito que está não está balanceado. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia botar aqui um coeficiente 3 e aqui um coeficiente 2. Isso aqui está correto, esse balanceamento? O balanceamento até está correto, mas isso aqui tem um erro do ponto de vista do conceito da termoquímica formação, tem que ter um só produto com o coeficiente 1. Aqui o produto está com o coeficiente 2, então esse coeficiente 2 aqui não serve. Pode consertar, por favor? o que eu faço? Vou dividir tudo por 2. Então se eu dividir tudo por 2, eu vou ficar com o coeficiente 1, que eu não preciso escrever, e aqui eu vou ficar com 3 meios, certo? 3 meios de O2 vai dar 1 O3. Não preciso escrever o 1. Então tá, esse aí é o processo de formação do gás ozônio, a equação química da formação do ozônio. Tranquilo? Então tá. Interessante, né, que os processos de formação estão em tabela, certo? Então você tem tabelas com o valor de delta H de formação de inúmeros compostos. compostos. Tá bom? Então isso aqui se torna bem útil, muito, muito útil. E a dica que eu te dou é o seguinte, que já que um elemento na sua forma mais estável nas condições padrão, ele teria uma entalpia de formação igual a zero, correto? Por exemplo, se eu tô falando a formação do O2 gasoso, concorda que formar é levar o O2 gasoso em O2 gasoso, porque eu tenho partido na forma mais estável do oxigênio nas condições padrões. Então se eu quiser formar o O2 gasoso, isso aqui tem o delta H de formação igual a zero, porque o reagente e o produto são exatamente a mesma coisa, na verdade não tem transformação nenhuma. Então o delta H disso aqui é zero. Então, cara, já que a entalpia de formação dos teus elementos é nula, você pode interpretar o delta H de formação de uma espécie qualquer como a entalpia em si da própria espécie. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver aqui o exemplo, esse aqui da formação do CACIO3 novamente. Olha só. Tchê, pergunto, qual é a entalpia de formação do cálcio sólido? É zero. Então eu posso tratar aí essa entalpia como zero. Qual é a entalpia de formação do grafite? É zero. Então eu posso tratar esse valor de entalpia como zero. Qual é a entalpia do O2 gasoso? É zero. Então eu posso tratar essa entalpia dessa substância como zero. então tem um coeficiente de 3,5 ali na frente só que ainda assim continua dando zero. E do CACIO3? Esse aqui eu consulto uma tabela e eu vejo na tabela o valor de menos 1.207 quilojoules por mol. Então a entalpia de formação do CACIO3 eu posso interpretar como se fosse a entalpia da substância. Certo? a partir do momento que tu convenciona que os elementos químicos nas suas formas mais estáveis tem valor zero então a entalpia de formação é a própria entalpia da substância dentro dessa convenção. Então um exemplo olha só o cara vai numa tabela de entalpias de compostos orgânicos e tem a entalpia de formação do etano do eteno e a do hidrogênio que a gente não precisaria consultar porque o hidrogênio gasoso automaticamente é zero. Então qual é o valor de delta H de formação do etano é menos 85. Então é como se fosse a entalpia em si certo? a entalpia H em si do etano. Então vou botar aqui etano nessa reação aqui etano é o produto a hidrogenação do eteno ou etileno tem uma ligação dupla no reagente você adiciona hidrogênio e forma o gás etano. Então vamos atribuir os valores aqui de entalpia etano vale menos 85 hidrogênio vale zero e eteno e eteno vale mais 52 então é isso qual é o delta H dessa reação? por gentileza pausa o vídeo e faz fez? tá bom vamos lá reagentes tem um total de mais 52 quilojolios por mol os produtos tem um total de menos 85 se eu colocar isso num diagrama o que eu vou enxergar? eu vou enxergar aqui vamos dizer que o zero tá aqui eu tenho um valor de menos 85 pro etano e eu tenho um valor de mais 52 pro eteno mais hidrogênio e quando eu faço a reação eu tô passando dos reagentes para os produtos então qual é o meu delta H? quanto caiu a entalpia? bom caiu teve uma queda de 138 então uma queda de 138 né porque caiu de 52 positivo para 85 negativo 138 quilojolios por mol com sinal negativo fechou? claro poderia fazer também pelo cálculo algébrico né delta H é o dos produtos ou a entalpia final menos a entalpia inicial que é os reagentes então isso aí também seria né delta H bom menos 85 menos mais 52 e bom tu chega no mesmo resultado tu chega no menos 138 quilojoules por mol fechou então? então tá temos bastante material aqui né isso aqui é possível fazer alguns exercícios e se surgir alguma dúvida por favor entre em contato e a gente vê para resolver um abraço uma e outra